Saudades do jogando fuzil nos nossos peitos em sabiolas Quem sabe é hoje, eu fiz uma encomendagem Tô vendo aí mudança aqui, antes era lockpick Rapaz, coração tá bom, hein Vocês conhecem o carro aí Tchau, bora, bora o chinho Tá de sacanagem, né moleque Fica o frente aí, o verdinho Não sou nada Eu espero ele subir aí Não sou da gerência só, tô esperando ele subir Ó a graça, tropa, ó a sacanagem Valeu, Vini, muito obrigado pras 40 estrelinhas Todo brincante ele, né Tá bom Tá bom Valeu, Vini, muito obrigado pelas 40 estrelinhas, hein irmão É nóis Tá, vamo lá, tá gerando meu vinho aí? Quase Seguinte, eu tenho um contato no exterior, entendeu Tava conversando com ele e tudo mais Vem pra rádio Sabe a ideia Vem pra rádio Basicamente o que que acontece Esse cara ele é alucinado em joias, tá ligado Diamante, rubi, esmeralda aí e tudo mais E qual que é o plano, mano? Vocês vão roubar um Uma joelharia aí pra ele, tá ligado? Na fuga Qual que é a ideia? Esse cara, esse meu contato Ele tá pelo porto Ele tá com alguns carros aí E eu preciso do melhor pra um de vocês pra Comprar essa missão Vocês conseguem, vocês acham que tá de boa Como é que é? Abre a boca aí, rapaziada Repete aí, por favor, de novo A mim tá pampa, mano Ah, tô de boa Tá suave aqui também, sabe? Vocês vão fazer o seguinte, mano Vocês vão procurar pelo porto, entendeu? Qualquer ideia Beca, tu acha que quanto já vem pra fazer o seu joio? Na fuga Ah, mano, acho que uns 5 aí Tá na média, tá ligado? Dá pra negociar legal Vou fazer o seguinte, então, mano Cada família que tá aqui Totalizando 4 famílias Vai ser responsável por 2 reféns Será que eu vou? Eu tô com medo Totalizando 6 E eu vou conversar com esse meu contato E ele vai ficar de refém Ele vai até você na joelheria Ah, aqui tem 4 famílias, eu vou saber Sim Vai ser 6, então? Vai ser 6 reféns E mais o pessoal do... Do contato Totalizando 7 reféns Vocês vão pegar os carros Vão levar esse meu contato até a joelheria E ele vai passar um produto pra vocês E vocês vão trazer até mim Tá Dependendo do sucesso aí de cada um Esse produto aí quem vai testar é vocês Fechou? Fechou Mas perguntei que Cada família vai ter 2 reféns? Isso, exato Cada família vai ter 2 Então vai ter 2 8 né Mais o cara lá 9 9 Pode ser 9 9 reféns Isso Esse negócio aí Demorou Mas tudo isso aí do reféns mano Vocês vão conversar com o cara Vão pegar os carros Vai ter uns carros bonitinhos de cada cor aí De cada família Pega Vai ter carros de 4 bonitinhos lá Com cada cor de família Após conversar com ele Leva até a joelheria E começa a se sequestrar Caraca mano Ah não sei mano Se eu me engarrando Passa o pendrive Tem que ficar responsável aí Pra puxar o roubo lá Se quiser eu puxo mano Deixa que eu lhe doi então Lembrando mano Eu acho que vai ganhar 4 pessoas aí Totalizando Eu não sei 16 Nem vi lá os PC Pois é Vini Verdade irmão Você faz bonitinho lá e tudo mais Chima a polícia Negocia o reféns Mano eu vou mano Aí vai do peão de cada um Fechou? Pode crer É isso Fechou Procura o cara aí pelo porto Será mascarado Vai todo mundo e tal Show E armado Valeu Xuxi Boa sorte Valeu valeu Vou pegar aqui essa parada Fala meu mano Fala Pode pegar o carro aí Não mais ainda cara Vermelho é nosso Não tô ouvindo Não tô ouvindo Tá indo mais dois de tempo por aí Tá indo mais dois de tempo por aí Vermelho é difícil Suave Vou pegar aqui hein Valeu Mas calma aí não sai Como? Só não sai Não Não é pra sair ainda? Quer mandar logo pro pessoal aí? Não Quer mandar logo pro pessoal aí? Manda aí Vou de casa Só pra caso A Kelly Age na trairade Faça alguma coisa Os moleques pegaram o jet hein Puxaram lá pra aquela Aquela ilha do portinho Que tem o farol Sabe? Aquela lá Que a gente pegava barco Lembra? Sim Eles foram pra lá de jet Pepe Flash Vitor E Thaís Então se eles precisarem de QRS Vocês vão ter que fortalecer Fechou? Tá Aí o que eles vão fazer lá eu não sei Suave? Claro Quem é quem? Mancha É lindo Ah Deve ser sim Juninho Fica com a trofeira aí É do lado de lá É do lado de lá Ô Jason E vocês vão ficar com o Juninho aí Fechou Yasmin? Vamos o que? Fica com o Juninho aí Juninho vou te dar meu carro ali E você fica com eles por enquanto Até a gente fazer essa parada Demorou? Tá Pega aqui ó Nós vai ter que sequestrar duas pessoas Fechou? Pega Ah tá Mas como? Ué Como? Como assim como? Ué Só não tem mala e tem quatro pessoas no carro Aí Aí Desce Você vai tomar Desce Bora erme Desce Desce Cê vai tomar, cê vai tomar, cê vai tomar, cê vai tomar. Pode quebrar o pneu. Pode quebrar. Peraí, peraí, pode. Calma, segura, segura, segura. É. Mano, cê não para agora, cê vai tomar um tiro no meio da sua testa, man, ó. Meu Deus do céu. Ué, tá se matando, querendo se matar, cara? Que louco. Ele nem explodiu não, né? 34 tá rondando muito, ó. Pediu QR. Ele tá pedindo QR. Quebrou, né? É, pediu QR é o show, é show, é roxo. É, suave, suave. Roxo é da onde, mano? Roxo é da onde? Não tem, não é facção, não é facção. É só, só, só. Tá, pera. Deixa eu dropar aqui rapidão, peraí. Tá suave, mira. Ó, vocês não podem mirar de novo, tá? Que daí a mira vai tá normal, vai tá em terceira, fechou? Não mira ainda. Cê tá mirado já, né, Gudão? Mas tá em terceira, né? Pode quebrar aqui, ó. Peraí, a polícia chegou. Tá vindo mais carro esquerdo. Tá suave, tá suave. Tá vindo o carro esquerdo. Vamos dar QTA daqui. E outra técnica de mirar também, viu? Pô, velho, pior que eu desci do carro e ainda minha mira não foi, velho. Não pedi nada. Não, tipo, não tá aparecendo? Não, tá em primeira. Ou tu não tá indo... Ah, tá em primeira, né? Aham. Vai dropar aqui de novo. Só fica de P1 mesmo, só fica de P1, Osado. É, cês vão ter que quebrar então, né? É, fica... Fica fácil, cê quer aprender? Cê quer aprender? Cê quer aprender? Vou te ensinar. Mas é fácil aí, mano. É fácil. É fácil. Nunca funciona, aí o canal falando que nunca funciona. Funciona sim, funciona sim. Rola pra... Mira e tá ligado. Eu já fiz isso, mas eu não consegui. Rola pra frente, olha pra frente. Olhar pra frente? Olhar em primeira? Não, rola pra frente o bagulho, tá ligado? Tá. Tá, relaxa, eu só vou ficar no P1, mano. É bom que até focou mais aqui no bagulho. É, é, só deixa... Ó, se a galera do Rádio 157 falar alguma coisa, me avisa. Show. Eu vi falando novo, mas não falou não. PP, deu certo a questão das motos aí? Pô, a gente já tá indo pro Chile aqui. Demorou. Tá sussurrando um pro outro. Ó, tem polícia na frente. Cuidado que eu tô mirando aqui. Eu acho. Ah, ele meteu o pé já pra... Mas peraí, cuidado que tem... Speed atrás. Pode pegar ali na frente? É, não. É só empreendão, né? Mano, já pegaram o nosso ali na frente, já. É, já pegaram o nosso ali na frente, já. Não pode, né, mano? É isso. Pega o carro deles e vai. Bota a mão na cabeça. Vai, malandrade. Bota a mão na cabeça. Corta a comunicação do bagulho. Bota a mão na cabeça. Destranca o carro. Destranca o carro, tio. Destranca o carro, malandro. Destranca o carro, paizão. Bora. Não é nossa, não é nossa. Vai, e de quem é o carro? É da mina? É da mina? De quem é o carro? De quem é o carro, mano? De quem é o carro? Vou matar. Vou matar. Você não sabe, né? Nós vai passar o lockpick, certo? Entra aqui, vem. Os dois. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Engraçado. Você chega com o carro e não sabe de quem é o carro, né? Comédia. Entra no bagulho, parça. A gente tá esperando o cara entrar pra vender a lockpick, entendeu? Vai sentar no meu colo, tio. Desce do bagulho aí, mano. Tá pronto. Vai com ele aí, vai com ele aí, ô C. Vai com ele, vai com ele. Engraçado, né? Peraí, peraí, peraí. Você chega com o carro e não sabe de quem é o carro, né? Tá de brincadeira, mano. Pode passar o lockpick. Vamos desmanchar essa bomba. Pois é, e o maluco trouxe vocês como? Maluco trouxe vocês como? O carro de um amigo nosso, ele trancou do nada. E a gente tá tentando trancar com uma lockpick, mas a gente não tem, entendeu? Sim, 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 sim. Meu ovo, meu ovo. Vocês estão armados, mano? Estamos não, estamos não. Desce os dois, vai. Desce, irmão, desce os dois. Vai. Entra lá. Com a mão na cabeça. Vai passar o celular e o rádio pro meu mano aqui, que tá aí com vocês. Pega lá. Fechou, bora lá pra dentro, vai. Vai lá pra dentro. Fechou. A paciência é primeiro, a gente volta e repara. Vai, 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 vai. Puxa lá o bagulho, demorou? É, mano. Que isso? Ah não, meu carro! Que isso, cara? Que que é isso, velho? Ah, que que é isso, velho? Ah, mano, meu carro, velho. Bota essa porta de volta aí, sim, cara. Ok, eu coloquei. E é um porteiro, é, boy? E é um porteiro, irmão. Não, isso aí tem que soldar o bagulho aí, né, tio? É, tem que soldar, tem que soldar a porta. Porta. Oxi! Não, não fui eu não! É isso, não fui eu! Não fui eu! É isso! Que bonita! Não fui eu não, cara! Que isso? Não, aqui, ó. Não fui eu não, que... Ô, Visão! Espera só um minutinho antes de puxar, porque eu não fui abastecer ali, já. Não, não. Eu falo muita coisa que não é daqui, tá ligado? Aí pode dar ruim pro amigo. Ô, olha o Roxinho aqui, olha o Roxinho, Roxinho, Roxinho! Cadê? Eu acho que ele é o que tava no carro. É, né? É, isso aqui, esse engraçadinho aqui... Bota a mão na cabeça aí, Roxinho, seu comédia. O que que tu tá comendo aí, ô, pau no cu? Virou aqui. Que desgraçado, o que que cê tá comendo aí, ô, desgraça? Tô fome, né, tio? É seu tio, mano? Tu acha que nós é familiar de gente feio igual tu? Ah, pode ser, não sei. É... Vai que tu tá aí. Entra aí, entra aí. Entra aí, cabelinho, vai. Entra, entra aí, então. Tem não, tem não, tem não. Vai tomar um tiro já, já. Falar comigo. Ah, beleza, então, mano. Dá o que que eu ia falar. Ô, médico. Vou precisar de uma comida? O que que cê precisa? Vai ele mil vezes. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, fica mirando a arma na cabeça desses caras aí, velho. Que que o Roxinho não tá com a mão na cabeça, mano? Tu é especial, parça? Vizão a dor, tá aí. 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 Fala. Fala aí. Fala aí. Fala aí, rapaz. Fala aí, fala aí. Fala aí, rapaz. Fala aí, sei, 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 sei. Ah, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Pô, tem uma coisa de ilegal vocês aí, mano? Xixi, fica aí fora, fica aí fora. Fala aí, qual foi? Fala aí, qual foi? Fala aí, qual foi? Fala aí. Isso aqui é refém? Não, não. É um parado por lá. Tá te ouvindo? Ah, teu contato. Ah, fala, fala. Tá com a mão na cabeça por quê, cara? Tu vai acompanhar uma parada? Vou passar uma parada pra vocês aqui. Ah. Atenção, rapaziada. Tá me vendo em geral? Tô, tchau. Tô, tchau. Tô, tchau. Tô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Falta um laranja aqui, laranja. Aqui é quem? A fuchia? Uma pessoa só. Uma pessoa só de cada família, pra não deixar bagunça aí. Vai lá, zero. Vai lá, zero. O restante só é aí. Gostei, gostei. Eu gostei de você, moleque. Eu gostei de você. Quanto que dá essa bomba velha aí no limpo? Vem cá, Cinco. Vem cá. O que que é que ele tem aí? Tá com 70. Um tem droga, um tem 70 droga, fabricante de cocaína, e o outro aqui é... Quem é que tem droga? Roxinho? De rosa, de rosa. Eu aqui. Rosa aqui, ó. Ah. Tá com 70 droga aí. Que droga, tu tem cocaína? E o outro com lockpick. Isso, coca. Coca. E ele tá querendo passar pra nós pra... Uma lock quebrada, né? Se livrar do caô. Cara, ele... Cara, ele... Não, pô. É porque eu tô fazendo corre ali pro cara. Não, mano. O problema é seu, mano. O Chibau lá, velho. O problema é seu. O problema é seu, velho. Não tem nada a ver com o negócio de Chibau, não. É, o maluco entrega, o maluco... Ah, não. Tá de sacanagem. Esse cara aí é... Esse é comédia. Chibau que é teu chefe, mano. Tem um lerdão. Um lerdão. Lerdão. Tem um lerdão. Deixa passar aí, cara, Dilma. Passa aí, mano. Vem cá, velho. Passa aí. Então assim, parça. Se tu quiser, a gente fica com uma parte dos bagulho aí, pra tu não rodar, tá ligado? Se não, vai rodar com as paradas aí. Vai mamar na multa e tudo aí. Passa aí. Caralho, 70 com cada um. Com outro, coloque pique aí, velho. Você dá pra polícia lá e vê se tu dá uma mão. Ah, mano. Só tu desenrolar com cana na hora, mano. É só isso, né? Fechou, fechou, mano. Fechou. Oi. Oh. Oh. Manda aí, manda aí. Aí. Pega um pouco disso aqui também. Pega um pouco disso aqui também. Já puxaram aí? Já puxaram aí? Pode dar ali? Pode dar ali. Pode dar ali, pode dar ali. Mano, o cara tá com municão de referência. Quem? O mesmo cara que chegou no bagulho aí. Que isso? Passar 25. Aí, o cara é de 25 aqui de fuzil. Só pegar, mano. Sem estresse, vou puxar lá. Vai querer? Vai querer? Dá pra tu sair? Pode dar, né? Sabiá falou pra tu puxar negociação. Tá, vou fazer agora. Você é que me entende? Namorada tá enchendo os caras. É maluco que tem munição. Tá armado não? Será esse cara, mano? Tá, não. Tá, não. Ele falou que eu não tá. Vamos encher o cara dele de tiro. Aí, rapaziada, o sistema já tá corrompido. Só olhar aí, ó. E quebrar as joias aí. Tem mais alguém com coisa legal aí, mano? Manda o papo, mano. Suave, suave. Mais alguém, mano? Caraca, esse aqui tá bonitinho, velho. Senão vocês vão se fuder na mão dos canas. Muita gente, mano. Faça a visão. Vocês tão conseguindo? Cara, vocês tão surdo, mano? Vocês vão responder, não? Olha. Olha lá. Olha e quebra, tá ligado? Ah, não. Vocês tão dormindo no meio do bagulho, né, mano? Vocês tão dormindo no meio do bagulho, né? Vocês tão dormindo no meio do bagulho, né? Pô, já respondi, já. Já respondi, já. Já respondi, mano. Pô, é só pra falar que ele tá com o bagulho legal, porra. Ei, manó. Tu tá surdo aqui? Manó. Tu não vai responder. Tu tá ouvindo, tu não vai responder. Tu tá ouvindo, tu não vai responder. Tá com nada, não? Tá paz? Tem certeza? Avisão. Avisão. Deu? Deu bom? Muito bom, véi. Que que foi o bagulho aí? Passar a visão? Tu lembra do número? Hã... Sete? Sete arma. Sete arma. Bonificação. Eu falei, não tô... Pensei em C9, hein, Pepe. Ela falou, ela falou bem assim. Joga essa porra no chão. Não tinha falado nenhum outro número. Não, eu falei, não. Eu tinha falado 4. Ela falou, putz, 4. Ela foi e me deu 4. Aí depois ela passou mais 3 pro flash. E arma? Só pôde. Só pôde. É mitazinha com 350 munições. Dá-lhe uma moca, né? Dá-lhe uma moca, né? Nós tá fazendo uma parada pra ganhar quase a mesma coisa. Na verdade, nós só ganhou duas, mas tá só. É, então. Mas deixa eu te falar. Ah. Ela disse que tá aberta a negociações aí. Sobre? Deixou em aberto. Negociações sobre tudo. Eu falei, mas é benéfica pros dois lados? É benéfica pros dois lados. É porque ela tá querendo comprar. Eu acho que aquela favela dela tá é sem ninguém. Será que a favela? Eu só vi três tropas lá, mano. O topo é que tu tá pedindo? Ah, mano. Mas favela... Não sei se eu me interesse naquela, tá ligado, Pipi? Não. Eu acho que ela tá aberta a negociações pra lockpick. Será que não é isso? Mas isso ela pode comprar, mas o pessoal da rua pode comprar. Não. Aquela que é a fábrica? É. Exatamente. Entendeu? Ela tentou negociar comigo com o GG. Pode ser também. Não gerou o negócio. Pode ser por isso, tá ligado? Ela falou que de onde tem essas aqui tem muito mais. Então, assim, você pode tentar ver de não pegar dinheiro e pegar armamento, talvez. Boa pergunta. Tá. Vocês tão suave mesmo? Vocês tão suave? Aí, ó. Tá, geral respondem aí, coisa linda. Quem que é a água? O problema é, velho. Eu tô pensando em vender essas armas, tropa. Por quê? Pensa comigo, mano. Só se nós for puxar um bagulho muito doido, velho. Um banco, uma parada assim, tá ligado? Tá ligado. Aí, é o seguinte. Vou passar um celular pra esse refém aqui, certo? Branquinho. Você vai chamar a polícia aí pra nós e falar que tem 10 reféns aqui sequestrados. Correto? Fala. Boa, rapaziada. Suave. Tranquilidade? Como que vocês estão? 9 reféns aí, mano, pra negociar. 9? É. Fechou. Tem uma rádio pra manter aqui no perímetro, porém a gente vai negociar pela rádio, tudo bem? Por quê? Não, só pra precaução mesmo. Tá com medo? Nunca. Então fica aqui, pô. É, só pra seguir o... o padrão, entendeu? O padrão é você aqui na minha frente, como negociador. Ó, se você quer negociar aqui, a gente vai negociar aqui. Então vamos negociar aqui. Vamos lá. Quais são os... 8 reféns? O que que você quer aí pelos reféns? Aí você fala o que que você quer, você coloca muitas possibilidades, tá ligado? Não, aí você vai dar sua proposta, eu vou dar contra proposta e a gente vai negociar, entendeu? Entendi. Eu quero 4 reféns por 4 carros, fuga, limpa e os outros 5 eu vou querer uma paradinha especial, entendeu? Uma paradinha especial. Exato. O que seria essa paradinha especial? Você vai aceitar a primeira proposta. 4 reféns por 4 carros na fuga, no caso. Esses 4 aqui. Exato. Perfeito. Vamos lá. Só um segundinho, fechou? Ah, demorou, demorou. Aqui. Visão, visão. Ele é de boa. Problema é a gente tem. É... Reféns pelos 4 carros aí na... Uhum. Dá pra ser? Ou chega tu aqui, chega tu aqui. Dá pra ser, dá pra ser. Dá pra ser. Agora só falta o segundo pedido aí. Fechou. É... Outra exigência aí, somente veículos na fuga, 4 rodas, tranquilo? Tranquilo. Sem graé e sem moto. Fechou? Sem graé e sem moto. Tranquilo. Pode ser? Pode ser. Tranquilamente. E aí... Deixa eu ver o que que eu quero. Se eu tomar uma arma aí dá pra cair pra game? Ah, no caso? É... Gostei do CM4 aí. Ah, aqui não tem como cair pra game. Infelizmente não tem como não. Não, hoje eu tô... Hoje eu tô bom. Hoje eu tô bonzinho. Só isso mesmo. Fechou? Tranquilo? Tá, fechou então. Vamos definir uma rádio aí então. Só pra liberação dos reféns e tal. Fuga é limpa. Cê tá ligado, né tio? Não, tranquilo. Aquele padrão, pai. Sem dois papo, mano. Se pegar na crocodilagem do bagulho aí nós vai vim com duas vezes aí na volta, hein. Sem dois papo, irmão. Papo reto. Papo é um só. Não tem papo torto, não. Suave. Libera os reféns de que forma? Agora já? Vai chamar a guarnição? Não, não. A gente vai definir a guarnição e aí a gente vai comunicando pela rádio. Quanto tempo vai demorar isso aí? Cara, acho que em torno de vinte minutos. Então o CFM vai ficar aqui os vinte minutos, mano. Cês vão ter que agilizar essa parada. Quando chegar aqui cê vai liberar no caso então? Só libera, é exato. Quando as VTR tiver aí. Tá meio apressado ali, viu? Então, pois é. Não, tranquilo. Fechou, vamos agilizar lá. Fechou? Vai lá, vai lá, vai lá. Tá vindo já? Tá vindo já? Que foda aqui, ainda vai demorar umas quatro. Já tá com as quatro? Três. Eu tô aqui atrás. Eu te roxei. Fala aí, filho. Pois não, mano. Preciso ir dormir, né? Tá dormindo aqui. Ah, nenenzinho da mamãe. Ah, tá ligado. Ah, tu não era o brabão, pô? Que brabo tô, mano. Ah, já vai dormir, é? Ah, situação, né? Ahn... Não trabalha, não faz nada da vida, meu amigo. Vai dormir por quê? É foda. Oi? 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 DR cara feia mandando... Ah, problema é esse aí dela, meu amigo. Você vai ficar aí. Isso é bagulho de mulher? Ah, se vira, paizão. Oh, dá licença, tio. É bagulho é sério, mano. Isso vai depender de mulher. É bagulho é sério, mano. Tá no meio do sequestro aí, nem como tu tá vendo as mensagens dessa mina. Dá licença, tio. Oh, vai dormir por causa de mulher não, mano. Tá de sacanagem. Ah, DR cara feia. Pô, não vai trabalhar. O maluco não trabalha, não estuda, não faz nada da vida. Negócio de DR namorada. Licença, pai. Não, tô suave, tô suave. Tá suave? Não, tá suave. Ah, eu fico. Vem cá, você vai lançar da brava pra mim? Da musiquinha. Vai lançar? Musiquinha, brabinha. Musicão? Mano, eu tô com medo desse carro, viu, ô Gudão? O cão. Mano, ele não passa só num bagulho aí só, velho. Será que só ali, mano? Que eu acho que ele é um pouco acima da grossura média aqui, hein, mano? Cara, se ele... Esses dois body kits dele aqui, ó. Prestou pra vocês. Se ele prestou pra você, deve ser bom, cara. É muito mais meu lance, mano. Digo eu, né? Não dá pra trocar, não, velho. Com meu lance, eu garanto, hein, velho, que esse aqui eu fico meio receioso. Carro novo, desconhecido, mas vamos tentar. É isso. Só não quero ser preso aí, se eu for preso hoje eu vou... Se for preso hoje eu vou até dormir, parça. Papo reto. Mano, ele dá a proposta de só ficar ali paradão mesmo. É, deixa ele, deixa ele. Então vai fazer essa melhor forma? É, dessa forma. Então fala lá pros cana que vai ser o nome, então. Pode crer. Visão. Tá suado. Brabíssima, tá? Eu achei essa VTR muito louca. Fala, Officer. Opa. Opa, bom. É, tudo bom. É, só pra deixar as coisas bem claras, pra não ter erro de dentro dos dois lados e ficar tudo sob tranquilo. Situação de fuga limpa. Da nossa parte vai ser a... Mesma coisa. Sem pitch, sem spike, sem tiro no pneu, sem tiro pra bater, nem nada. A não ser que alguém atire na gente e o código fica liberado em todos, tá? Não é só quem atirou. Correto, correto. Dessa forma. É porque assim, eu vou ser sincero pro senhor, entendeu? Aqui é cada um por si. Então... É aquela, né? Eu acho que vai do bom senso de vocês. Se o carro verde... É, se o carro verde aplicou, eu acho que é no carro verde, entendeu? Entendi. Então... Então, mas como vocês começaram essa situação juntos... Demorou, então. Tecnicamente vocês estão juntos até o final. Porque, por exemplo, os cara do verde rodou, focou... Nós vai estar no meio da fuga, os cara vai focar, velho. É, e a situação que vocês falaram, né? Isso é meio tenso, mas... Tem... Só quatro rodas. É as quatro rodas só que tá no local. Correto. E vai ser os acompanhados aqui, que são os veículos de vocês. Certo. Dessa forma. Tranquila. Só pra deixar essa parte clara, todo o pessoal já tá chegando aqui no local. Já vou dividir eles, aí a gente já libera aí, tá? Demorou. Valeu, valeu. Tranquilo. Aquela fé, doutor. Isso aqui vai dar problema, velho. Isso aqui vai dar problema. Isso aqui vai dar problema. Porque, por exemplo, se os cara dos laranja rodar e aplicar na polícia, nós vai estar no meio da fuga e vai começar a tomar tiro do nada. Quem vai ser o peão de vocês? Vai ser o laranjinha. Vai ser o J, filho. O maluco é brabo? Não é nada. 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 Dos meus aqui. Papo é reto. Ninguém nunca rodou comigo na fuga. Sem neurose. Ah, mano. Teu cinco fugas aqui, ó. Papo é reto. Já tive cinco vezes que os coxas vêm atrás de mim aí. É assim que eu dei fuga, rapaz. Então... Aqui é 100% de acerto, entendeu? Tá na paz de Deus, rapaziada. Pega a visão. Nós vai dar fuga aqui agora da joia, certo? Nós foi convocado aqui pra fazer uma joia pro Sabiá, pra ganhar uns fuzil aqui pra tropa. E o bagulho é, se a gente rodar, QR necessário, urgente aí de vocês. Fechou? Fica atividade. Demorou? Dessa forma, dessa forma. Vem cá, vocês quatro. Vem cá, vem cá. Pegaram o bolado. É... Mudo o rádio já, tá? Tá. Falta o nosso. Fala, fala o céu. Chefe, vamos fazer o seguinte. O rapaz da espelha de cabelo azul ali, ele vai ligar o luminoso dele, tá? Tá. Todos vocês entram nos veículos, tá? Cada nossa posição devida. Após vocês entrarem no veículo, eu vou entrar lá dentro, vou revistar aquele último refém que tá lá, tá? E aí, quando eu retornar a viatura, ele vai apagar o luminoso. Fechou? Quando ele apagar o luminoso... Pode dar ali. Fechou, pai? Valeu. Demorou. Tamo junto, hein, rapaziada? É. Fala pros caras que podem entrar nos caras, já. Só puxa o carro um pouco pra frente, gente vermelho, por favor. Obrigado. Bora. Então? Quem? Eu acho que não, se vocês quiser ninguém? Bote cinto, bote cinto. Bote cinto aí, vocês. Bote cinto aí, vocês. Já prepara a braba, pai. Prepara a braba. Bora, bora. Bora, bora. Pessoal, só pra uma organização aqui. Não dá pra puxar fuzil de dentro do carro. Por gentileza, sai um veículo de cada vez pra não ter um problema ali, porque senão as viaturas vão acabar batendo você. Não sabemos de nada, não sabemos de nada. Desligou o luminoso, todo mundo vai sair. Não preciso de bem não, valeu? Não peida não, cara. Não peida não. É, é bom pra você pra evitar bate-bate, né? Não, não. Não sabe de nada, não, vai. Bota a música, pai. Bota a música, pai. Não peida não. Faz seu, tá? Faz seu, tá? Mas a gente vai soltar a minha, hein? Faz seu. Qual é o luminoso, tá? Acho que é o da primeira VTR ali, não é? Pra mim tá 47, eu acho. Lanço, lanço. 47, o que? 47, o que? Que porra é essa, cara? Cara louco, velho. Acho que é isso, não? Vou lançar normal, vou lançar normal. Mano, mano, mano. Acho que é o da Gatti ali, ó. Veja que tem cabelo ali. Nós vai sair... Não fala não. Espera, 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 pessoal. Eu poderia sair pelo outro lado? Poderia! Mas... Vamos lá, mãe. Só que eu não tô vendo esse luminoso, não. Tô vendo na parede aqui só. Tô vendo? Vai, poxy! Doida, doida pra foder, por vapor do pote vinte Doida pra foder, por vapor do pote vinte A motor de conjunto da PM, tá do crocada na cinta, a mulher não resiste Essa porra mesmo, hoje eu tô copiado Essa porra mesmo, hoje eu tô copiado A terra não tá louca nas piranhas, jogando na onda do ponto, não vai fazer Doida pra foder, por vapor do pote vinte Doida pra foder, por vapor do pote vinte Não vou atrapalhar, não vou atrapalhar, não vou atrapalhar, não vou atrapalhar Vamos ver o pote vinte, vai ver o pote vinte Vai tomar um pote vinte, vai tomar um pote vinte Vai tomar cinto, vai tomar cinto Essas horas da noite, vai tomar cinto E aí, sabe quem é? É aquele filho mesmo E deixa ele, turnou farrão Rodaú Aika, Lilaka, Aika, Rad Aika, Corrum E o nosso poder de fogo impressiona muita... De colete, tacadinho, mochila cheia de pão A danada se amarra, nem a vista de longe A Kalashinikov, tá na mão do homem A Kalashinikov, tá na mão do homem Esse é meu porte, ela senta pro meu bonde A Kalashinikov, tá na mão do homem A Kalashinikov, tá na mão do homem Esse é meu porte, ela senta pro meu bonde Vai, vai, vai Klashinikov vou te pegar gostoso Não é tão rápido, tá? Esse carro aqui é bem melhor que a Speed. É, e o outro é lerdão que tá atrás dele. Ai, Calica. Bota a música 5K, cara. Para não, vé não. Vai, e a maquinha de pincel, amigo. Olha ela na favela. Eu sou do Estado que hoje essa noite pra ser dela. Deixa ela dar pra quem ela quiser. Olha só tá pulando na piroca grossa. Só toma o baixo, bota nela. Mas a filha da puta gosta, só toma o baixo, bota nela. Mas a filha da puta gosta, 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 gosta. Só toma o baixo, bota nela. Mas a filha da puta gosta, gosta. Já te contei, te contei não. A menina do contála tá com o tempero de ****. Se, 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 prani me seco, dI o pD, Eu nada vai nuvo pra ninguém humbled. Se, 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 se. Se, 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 se. Seú se o sraeles, eu, se. Se, 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 se. Muitom Smilârgamos. Que bodega de carro, hein, tropa Tá com 50% de motor Pensei em brindar, né, mas sabia se ia valer a pena Mas tá suado Pois é, DJ Tesoura, você me quebra, hein Você tá me desconcentrando Boa, DJ Tesourinha Muito bom, muito bom nos Músicas e edições E agora, pai Eu, tipo rumo, eu, tipo rumo Eu, tipo rumo, eu, tipo rumo Eu, tipo rumo Eu, tipo rumo, 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 eu, tipo rumo E aí Ah já tá bem quebrado o troco Sim velho, ia ser preso hoje velho Ela afirmaçou Afirmaçou pra vocês? Afirmaçou pra mim velho Afirmaçou pra mim E você tá afirmaçado velho? Pra lá E aí Acho que Quebra, quebra, quebra! Quebrado, quebrado, quebrado! Tomei TK! Ah! Ah, mano, pô, galera, eu mal bati, o carro quebrou, tá ligado? Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Por que ele saiu do carro, cara? Meu Deus! Eu só queria saber por que que só eu tomei, eu tomei de quem, né? Ah, mano, na moral, velho, eu não faço mais... É muito azar pra uma pessoa só, sempre eu tomei, não sei de quem eu tomei, só eu caio do carro... Ah, não, eu sou muito azarado, velho, eu sou muito ruim nesse jogo, velho. Não dá pra pegar mais dinheiro. Pegou zero, pegou zero. Não dá pra pegar mais dinheiro. Não, mano, não. Olha, mano, a gente passa a visão da... Seguinte, a gente precisa de carona aqui, tá ligado? Sabe a Bênis do... da... da Sport Race? Eu sou tão azarado... Mano, mas eu tentei dar fuga, João, só que o carro em três batidos, o carro já quebrou, pô. Eu mal bati, o carro quebrou, cara, o carro não tava blindado, tá ligado? É o que eu falei, velho, carro sem tá blindado é tilt, mano, quebra fácil, velho. Eu mal bati, mano, vocês viram na live. Eu bati duas vezes. Foi aquela hora que eu bati na grade ali da construção, o carro já ficou cinquenta por cento. Uma batida que eu fiz, o carro já ficou cinquenta por cento. Vou fazer o quê, velho? A gente tá lá no... é... Los Santos Custos aqui. Aqui dentro. E qual foi? Tem por isso aí? Coda dela. Não, 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 não. Tem coda? Coisa. Entra no... Cadê? Cadê? Eu sou tão azarado que só eu tomo. Só eu tomo. Só eu caio do carro. Eu nem sei como eu morri, cara. Eu nem sei como eu morri pra começar. Alguém clipe aí, manda no Discord. Não é possível, velho. Deve ter tomado o TK, mano. Não tem como. Eu nem sei de que eu tomei, cara. Eu tomei do... Eu tava no Pixel, tipo... Fechado e os caras me mataram. Tá ligado. Se ele quiser ficar com a gente ali... Dá pra pegar o curto dele aí. Tá ligado. Tá ligado. Não, mas tinha polícia na ponte. Muitas energias ruins aqui na minha live. Tá, tem muita gente, mano. Mas deixa eu falar uma coisa. Ele que vingou com tudo, não ficou? Ele falou que ia ganhar duas. Canária. Cadê vocês então? Tá dentro da Los Santos, velho. Los Santos Custos não, cara. Los Santos Custos não, cara. O 5, a gente tá indo aí te ajudar. Ali no final eu bati mesmo, tá ligado? Porque ali no final o carro já tava fumaçando. Ia fazer o quê? Ia tentar dar fuga, fumaçando. Ia quebrar, tá ligado? Ali eu enguicei o carro mesmo, suave. Mas, mano, antes disso foi duas batidas, velho. Eu dei duas batidas e o carro quebrou, cara. Aí eu vou rodar. Mano, eu sou um azarado nessa vida. Eu sou um azarado. Um quebrado, um... Ah, vc caiu também, vc coube também, mano. Olha, o canalha me deu tk. Viu, eu falei. Vê, tá vendo como eu sou um lascado? Eu sou um lascado na vida. Eu sou um merda, meu irmão. Vai tomar no cu. Ele me deu tk, velho. Sabia que eu tinha morrido por tk. Não tinha como eu ter morrido por outra coisa, velho. Aí só eu tomo tk. Só eu caio do carro. Só eu morro. Eu sou um lascado, velho. Vai tomar no... Ah, não. Ficou puto com um bagulho desse, velho. Aí, ó. Aí, beleza, ó. Foi o canalha que me deu tk, mano. Aí, ó. Aí, velho. Eu sou um merda, meu irmão. Na moral, eu fico puto com um bagulho desse, velho. Nossa, ficou secado, velho. Eu tô chegando com uma vaga aí. Tá bom. Eu tô com três vagas. Ah, que ótimo, velho. Não ficou puto comigo, né? Pior que nem puxar pra caralho, viagem. São muito azarados, velho. Nossa, esse bagulho ruim só acontece comigo, mano. Nossa senhora. Relaxa, mano. Tá, a gente tá aqui na Los Santos. Entra aqui dentro. Só um carro. Uma vaga. Aí, é foda. Tu não consegue guardar. Tem mula aqui picante. Vai lá. Vai, o outro carro tá vindo buscar o resto. Aí, no outro. Aqui foi um tk muito bobo. É que eu vi a roupa preta no mapa, mano. No mapa... No mato. Aí, eu matei, tá ligado? Tem alguém perto do local que eles falaram? Eu vi a roupa preta, mano. Vou achar que tá com música. Ele morre então, tropa. Mas foi eu que matei. Tipo, eu matei um... Não sei se eu matei um policial. Tô na ponte, mano. Eu tô indo aonde. Nossa, eu sou um merda mesmo, mano. Nossa senhora. Nossa... Eu já me estressei hoje já, velho. Papo reto. Ai, Calica, viu? Tá com música aqui, velho. Ele não tá com a espada pra entregar pro Tabiá, mano? Ele... Será que tá com ele, velho? Então, tá com ele, vai tá com quem? Só vai virar um copo quebrado, velho. Nossa... As coisas que era pra entregar pro Tabiá tá com um... Um... Oi? Por isso que era pra entregar pro Tabiá tá com o BK, né? Não entendi. Fala de novo? O BK pegou umas coisas pra entregar pro Tabiá. Não tá com ele, não tá? Cara, eu não sei, irmão. Não sei de nada, não. É do baú que ele falou pra ganhar fuzi e barra. Será que não tá com ele, não, mano? Ele já tá seguindo aí, rapaz. Só agradece. Tá com ele ou não? Mano, 5K tá com ele. Tá comigo, gente. Godão, tá com ele. Ixi, olha que é. Olha o Gerardo tá seguindo aí, tá agradece. Peraí, faz um trânsito e você senta lá. Vim levar o DF aqui, mano. Não é HP. Faz um trânsito e você senta lá pra ver se não tá lá. Só que é isso, mano. Ele fechou a live, mano. Vem cá, mano. Eu tô a pé, velho. Só que não é costureiro aqui, ó, Godão. Cara, você é costureiro. Não é costureiro. Não é costureiro do outro lado, pô. Eu tenho que ver um trato também, que o filho até pude. Não é tropa, mano. Não, acontece, tropa. Mas tá louco, mano. Foi tipo assim... Não foi aquele PK que ele entrou na frente, tá ligado? Foi que tipo assim... Eu matei um policial. Achei que o policial já tava na minha direita, tá ligado? Só que era ele, mano. Eu só vi depois que eu matei. Peraí, cuidado. Eu tô aqui na Los Santos, mano. Do lado, tá ligado? Era ele. Só dei um malzinho, tá ligado? Se vocês verem na live aí, só dei um malzinho no cara. Dentro do garagem. Dentro do garagem aqui, ó. Volta aqui. Minha mira, puxou. Tá louco. Nossa, a policia tá indo nela. Tem PM? Tem PM? Nossa, tem... Conseguiu não? Conseguiu não? Pegou o corpo? Tem que conseguir. Tem que conseguir. Tem PM? Tem PM agora, peraí. Quero ir lá, ajudar? Onde é que é? Não, não. Eu vou poder tirar essa roupa aqui pra policia não ver a nariz e querer acordar. Fechou. Pô, você não sabe o Los Santos, cruz, mano. Não, mano. Porque eu não entendi a calça. Vocês começaram a falar costureira, não sei o quê. Mas, Los Santos é costureira, mal. Era só falar Los Santos do lado da costureira, pô. Eu tô perto na garagem aqui. Alô, pô. Sei lá, eu nem vi direito o que vocês falaram, mano. Troca de roupa aí. Mano, porra, gargão. Tem carta na mão, rapaziada. Tá na nossa mão aqui. Por favor, mulher. Que o pai é bom, né, mano? Tipo assim, eu matei o cara. Só fui, tem médico aqui. Que eu levei ele no médico até dela. Que eu levei na antena. Já salvaram ou tá suave? É, que BK tá suave com nós aqui, viu, troca. Rapaziada, não puxou, mano. Tá ligado? Tipo assim, eu mirei o cara. Eu tô com o corpo do BK, mano. Já foi, hein? Rapaz. Respeita numa cita, caralho. Valeu. Ai, respeita numa cita, porra. Eu só fico puto porque, porra, eu sou agazarado, tá ligado? Troca. Mano, eu não dou mais fuga no hype com o carro sem estar blindado. Não dou mais nenhuma fuga. Nenhuma, 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 nenhuma. Cara, é duas batidas, o carro quebra, velho. Duas batidas. Foi uma batida que eu dei ali na construção. Outra batida que eu dei ali agora. O carro fumaçou, velho. Foi duas batidas que eu dei, o carro quebrou. Pô, e aí? Que fugaça, mano? Você dá duas batidas no carro, tá louco. Chamada, tipo, perto e... Não fuga mais em carro. Sem um carro tá blindado. Nunca mais, na minha vida. Vier com um baguinho. Dá fuga pra mim aqui. O carro não tá blindado. Minha ovo, minha pica, minha bola esquerda. E a direita também. Também. Vai me tomar no cu. Não dou não, mano. Tá louco. Tânio. Sim. Não deu não, né? Eu paguei muito caro por isso. Pagou, entendeu? Ah, não. Chega da grana. Vou chamar aqui mesmo, tá? Eu achei que ela ia dar, sabia? Por isso que eu paguei. Calma! Não, era. Mas ela deu, amiga. Tá na garagem. Você falou, tá bom aqui. Ia, Amanda, sobe. Duas, tá bom então, Gustavo. Clipa essa bosta dessa live aí que cê tá assistindo, ô seu merda. E me manda o clipe no Discord pra ver quantas vezes eu bati, ô seu imbecil. Vê se eu bati mais de duas vezes então, mano. Vê se eu dei mais de duas batidas fortes e o carro quebrou. Pô, só sabe falar merda no chat e criticar. Por que cê não vai jogar essa bomba desse jogo? Caraca, moleque. Deixa eu falar, o carro não tá, velho. É. Eu tô sem máscara, vocês que... Dá um banho nesse, Gustavo, também. Tem que ficar lá escuro, lá, estranho. Sei que aqui tá tudo muito diferente. A gente tava parado. Ótimo. Cudão. Nossa, velho, mas o tema é muito cego, velho. Fui atendido. Fui atendido. Pronto. Passou pela Pepe, depois passou por trás de nós. Não é que eles são cegos que eu tô sem máscara, não tava no negócio, então eles... Ó, já tá vindo aqui, ó. Nossa, você não vai conseguir, tá? Não vai conseguir, tá, Pepe? Por quê? Aqui não consegue. Ah, a Prada. É a Prada? É. É a Prada? Consegue fazer a boa? Consegue fazer a boa? Oi, Gustavo. É a Prada, né? É a Prada, né? É a Prada. É a Prada. Nossa, a gente vai ter que chamar algum carro aqui pra nós, mano. Consegue pegar... Já passar tratinhas aqui pros bris? Também? Aham. Fechou, já faz a boa pro mesmo aí, por gentileza. Pode ser você. Vamos esperar só o BK levantar aqui, já tô levantando ele. Aí, né? Ele já tá em pé aí. Valeu, Feosa. Bora. Meu Deus. Pega tratamento, cara. Uma vaga aqui na Marina. Cara, louco. Desce, tô brincando. Ô, vocês eram fuga lá? Não... Não me lembro muito bem. Sério? Rapaz, eu tenho uma recordação aqui que um amigo... Meu... Meu próprio parceiro... Tá ligado? Que que teu parceiro foi? Mandaram vídeo no celular aí, mano. Que... Porra. Complicado. Ué, que que foi esse vídeo aí, mano? Mandaram vídeo aí, mano. Tá rolando vídeo aí. E o que que aconteceu do vídeo? Vídeo de quê? Ah, uns vídeos aí, irmão. Mas qual foi do teu parceiro? Tu tá lembrado? Não lembro não. Hum... Teu parceiro tá lembrado? Um sonho... Um sonho bem curto... Que... Mas a gente fez assim... Uma simulação... Uma... Como é que fala? Um déjà vu. Qual foi o déjà vu? E qual foi, mais ou menos? Tipo, bateu? Desmaiou? Qual foi? Nada, pô. Eu sonhei... Eu não sei se meu sonho tá certo, né? Mas nós quebrou uns 5 polis e seu amigo... Matou o próprio amigo. Aí deu ruim, filho. Caralho. Mano. Mas por quê? Comecei esse teste? Vocês iam rodar na fuga ou do nada? Não. Teve uma parede invisível, mano. Muito bagulho. Quebrou o carro. Quebrou o carro. Ah, pode crer. Que boquês, hein, mano? E de vocês aí? Tá suave? Deram fogo, cara? Mano, nós tá suave, mano. Foguinha tranquila. Boa, boa. De vocês não? Não. Não, não tá lembrando, né? Mete o louco. Vou perguntar pra você. Tá, não foi por causa de mim que ele soldou. Ele soldou porque tinha uma parede invisível. Quebrou o carro. Ah, não. Esse bagulho desse acontece comigo. Eu ia tiltar também. Tá louco. Visão do verde. E aí? A missão concluída? Só uns dois saiu aí. Só uns dois. Não sei. Que que aconteceu? Atiraram nos nossos. Só o mesmo. Lá colocaram do nada. Do nada? É, alguém deve ter aberto cinco, né? Pode crer. Nossa. Bosta na maluca lá. Bosta na maluca lá. Que isso, velho? E aí, tu laranja? Deu fuga lá, irmão? Fala, meu. Se tem um negócio aqui na minha cabeça, mano. Um furo aqui. O quê? Tem um furo aqui na minha cabeça, mano. Um furo? Um tiro? É. Que isso, irmão? A cicatriz aqui. Por quê? Do nada? O que que tu se lembra? É, foda. Eu não tô lembrando, não. Só tem um negócio aqui na minha cabeça. Nada? Não tem um déjà vu com nada. Você não sonhou? Eu não. Não acordou? Pensando em alguma coisa? Nada? Tranquilo. Ainda? Por quê? Ah, tá. É, pô. Só pra saber, né? Vai que aconteceu alguma coisa. Não? Tá paz, tá paz. Porque os cara ali, eu acho que, ó. Quem libera esse código 5K foi a Bélgica. Hã? Foi a Bélgica? E aí, como? Procede? Foi a Bélgica, só porque foi a Bélgica. O cara falou que o carro de vocês bateu, certo? Que o carro de vocês bateu e numa parede invisível. E nisso, estourou o carro e tiveram que descer e quebrar. E aí, cês deram o TK aí. É, e cês deram o TK aí e quebrou o de todo mundo, mano. Tem que ter cuidado com essa parada, tropa. Foda, né, Bélgica? Fazem prejudicão a nós, que nós tomou tiro, mano. Do nada, mano, ó. Tá ligado? Nós também, nós também. Caralho. Vocês também dos velhos. Sistema. Sistema adora o primeiro morador. Pois é, mano. E eu tô achando que foi a Bélgica aí querendo. Pois é, Bélgica. Cuidado, Bélgica. E aí, Bélgica? Como é que nós vai resolver isso aí? Como é que nós vai resolver o prejuízo? E aí, mano? Eu não sei quem foi, não. Sei que marolou. Eu não tô ficando maluco. Bélgica, vocês iniciaram o código 5, Bélgica. Será? Tem que ter cuidado. Ixi. Eu não tô meio que lembrando, não. Ixi. Tu não tá nem lembrando. Ah, pode crer. Mano, dos meus aqui tá todo mundo livre, tá assim. Porque nós deu fuga, né? Tem que ter cuidado, pô. Por causa desse baguinho. Porra, mas isso aí, o que eu lembro. Não. Tinha um maluco lá de cara de urso que falou que era foda na fuga, filho. Sim. Ah, o que me falaram foi que... Era eu, pô. Tô aqui vivão. Era tu? Ó, vivão. Ó ainda, pai. Deu fuga? Ó. Ó aqui. Mas eu vi uns caras lá no... Ah, cara de urso. Deu fuga então, né? Aqui, ó. Vai em frente. Vivão. Vivão, meno. É, não. Tô sustentando tanta bagaça, tá? Tá ligado, né, pai? Rapazes, rapazes, por gentileza. Mas a sua é bronca, pô. Por gentileza, se retirem da minha favela, fechou? Valeu. Valeu. Que isso, Sabiá? Que isso, Sabiá? Não falei nada. Que isso, Sabiá? Calma. E, Sabiá? Oi. E aí? Como é que vai fazer o proceder aí, Sabiá? Vou dar missão aí, dar missão. Deu fuga lá, como é que é? Deu fuga, pô. Lógica. Aí, só que o que que pegar? A Bélgica ali, mano? Eles quebraram, porque a Bélgica liberou o código 5 de todo mundo aí, pô. É. E aí, os caras começaram a pocar em nós, e nós quase enrodou, mano. Tá ligado? O contato da polícia falou isso não, viu? O que que o contato da polícia falou? O que que o contato da polícia falou? Perguntou se tava perseguindo o carro vermelho aí, começaram a quebrar, e isso. Não. Noi, Su. Não lembro de nada. Noi tomou tiro primeiro, mano. A gente tomou, porque... A gente tomou, porque... Não. Inclusive, nós deu fuga. Saiu vivão. É. Ó, pode perguntar pra galera da Bélgica aí. Eles bateram o carro aí, certo? E aí, os caras quebrou, ó. Mataram cinco coxas aí, pelo que eu entendi, e desmaiou. Aí, quem liberou o código 5... Não, foi a Bélgica. Aí... Vai ele, hein, o dedão. É a Bélgica aí. A hora que o carro vermelho iniciou com duas portas e tal, começando a maçã. Aí, meu carro tá bem ali, hein. Entendeu? Normalzinho, prontinho pra dar outra fuga. Mas quem conseguir dar fuga aí, mano, e tiver com os produtos, pode ficar da joelheria e do contato lá. Ui, delícia! E os vermelhos? Não ganhou nada dos lá, né? A Bélgica. Os caras ganham o churis. Os caras ganham a experiência pra próxima. Ganhou o churis. Os caras ganham o churis. E colher o churis. Até ganhou o caibro, pô. É que nem o... É complicado, né, pra galera aí que perdeu. Mas pra vez aí, já... Já melhorou o P1 e pára. Ganhou o P1, galera, pô. É isso mesmo, é isso mesmo. Não abri tiro, né, pra ajudar os amigos. É... Não abri tiro, exatamente. Querer incriminar os outros. Pô, foi já que o PK... Ele falou que vai dividir aí, rapaziada. Vai dividir pra família dele, colher. Vai dividir pra família dele, colher. Não, vai te gerar aqui. O bagulho é o seguinte, rapaz. Vocês tem que melhorar na fuga aí, porque não tá legal não, entendeu? É, né. Agora vem na fuga aí. Tá ligado? Vamos contratar pessoas melhores aí pra fuga, vocês só tão pensando em tiro. Só tiro, isso aí não compensa não, é fuga. Só tiro. Só tete, tete. Só tete. Só que é tete. Tome toda isso aí. Não, na hora do tete aí, pô. Já bora. Vambora, vambora. Tá parecendo o Lirou Chapéu, só tete. Não, não. Não, não. Todo mundo perdeu. Não, não. Ninguém deu fuga, mano. Caraca, que boqueta, mano. Vambora, cara, o que a gente tem aqui na favela. 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 O que a gente tem lá dos caracons. Tem mais não. Oxe. O que? Oxe. Eu pensei que era... Gente bem vivida. Tchau, tchau.